Parapaparam-paparam-papaparam-paparam-paparam-paparam-pam-paparam-paparam-palaparam-paparam-paparam-pam-pam-pam Vamos ver, vamos ver onde temos que ir Ah, eu tenho que pegar alguma missão Nossa, eu tô bem nessa beirola da situação aqui Não vamos fazer essa aqui Essa missão dourada, a gente vai dar uma segurada Então, por enquanto, vamos fazer uma missão simplinha Vamos votar em começar, deixa eu ver, beleza? Pegamos uma missão boa 4 tesouros pra gente pegar E temos mistérios pra resolver também, jovens A gente tá solo, então dificilmente a gente vai tretar Mas ainda assim, vamos dar aquela Luteada aqui na cidade, porque o navio Começa só com o básico do básico E eu preciso garantir que eu vou ter Itens Para brigar Caso a parada fique louca, certo? É isso aí, galerinha, vambora Essa aqui, essa é uma das, né? E quatro Um, dois, três, quatro ABCDF e Picarum Palms, boa garoto Então beleza, a gente tem Lone Cave, Picarum Palms E aí vamos ver os outros dois desafios Que temos, a gente ainda tem mais dois challenges Aqui na Smuggler Bay Tem a Smuggler Bay, a gente precisa achar A Smuggler Bay e Sailor Bounty Smuggler Bay e Sailor Bounty Smuggler Bay, beleza, essa aqui é uma Delas e Sailor Bounty Aqui debaixo do meu nariz, beleza Então vamos fazer uma rota da seguinte maneira A gente sai de Golden Sands Outpost A gente vem para Sailor Bounty, depois para Smuggler Bay Depois para Picarum Palms Para Lonely Cove E fecha no Sanctuary Outpost Beleza, então a gente vai navegar Ao norte Neste momento Estamos sozinhos, então Somente a gente nessa briga, hein, manos Muito obrigado, viu O pessoal tá ajudando aí, mandando Você é quatro, você é três Vocês são incríveis E é isso aí, mano É juntos que a gente vai pegar todos os Tesouros desse jogo incrível O CN tá mais parecendo um W Que não sei o que Mas ok, essa é a direção mais corretinha Bom, então vamos lá Enquanto isso E não esquece De me mandar estrelas Elas estão de grátis E é muito importante pra mim Hey Troca a rota por causa do vento Caraca, isso é uma ideia boa, né, mano Inverter a rota por causa do vento Deixa eu ver É, velho Nossa, boníssima ideia É só eu virar full E agora E aí a gente vai conseguir Abraçar o vento Gostei dessa ideia, mano Tem um navio naufragado ali Eu vou aproveitar Vou ter que soltar Não queria Ah, garoto Não valeu não, manos Ah, tá aqui, ó Ah, é o baú do choroso É esse o barulho Ah, sozinho Levar um baú do choroso Vai ser foda, hein, mano Vou pegar uma bananinha aqui Nossa, já encheu de água, já Eu não vou conseguir Sozinho Sozinho levar esse bagulho, não Lascou Tem que levar ele logo Eu acho que eu vou continuar Dá pra estar com você Fechou Sempre teve essa lenda De que se tocar música Ele para de chorar, né É, eu não vou Eu não vou voltar lá, não, velho Senão vai demorar muito Eu quero dar uma grindadinha Mais rápida Ah, mano, isso aqui é um outpost, hein, velho No meu caminho Eu tô pensando em parar nele, hein O que tá acontecendo? Eita, porra Ah, mano Sozinho não tem o que fazer, velho Minha Nossa Senhora Ah Ah Gente Socorro 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 Não Não Socorro Socorro Não tem o que fazer, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá aberto Ai Sai daqui Sai daqui, demônio Larga meu barco Larga 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 Fudeu Vai afundar, bicho Não passa, velho Não passa, velho Lascou, mano Aguenta, peneirinha Puta, meu navio não tá indo reto, velho É por isso que eu não tô saindo nunca dele Larga 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 o meu navio Alô Alô Ajuda chegou Você já ajuda, todinho Já dei joi, já dei joi, já, mano Eu abri Mano, acabei de acordar Eu abri Eu abri Mano, acabei de acordar Eu abri Eu abri Eu abri Moleque, eu tô aqui A briga tá boa, viu, mano O crack Moleque, eu tô aqui Será quem tá aqui me desafiando Eu tô desafiando ele Ele sorri pra mim Eu sorri pra ele Ai, meu Deus do céu, velho Ai, ai Tá longe aqui, tá longe Tá bom Tá o barulho da treta aqui Entendo isso aí Entendo isso aí Entendo isso aí Entendo isso aí Entendo no outpush Entendo no outpush Mano, na moral Dá até vontade de voltar E matar esse filho da puta, velho Grudou, grudou atrás Grudou atrás Tô batendo, tô batendo Tô batendo Corre que o Kraken tá puto Fila da puta Ai, peraí Garoto Ué, tu conseguiu andar pra frente Com o Kraken segurando? Conseguimos, né Porra, a gente deu um jeito Segura Tá maluco Ainda chegamos no outpost Pra entregar o baú chorão E a caveira que eu achei, moleque Nossa, tava com o baú chorão ainda Pra atrapalhar Tô, mano Tudo cheio de água, filho Eu sou um pirata incrível mesmo, viu Tô assim Não, isso que eu nem comecei Tô no de dois Mas se você quiser a gente quita aqui Eu vou entregar agora os balões a gente quita Vamos, vamos quitar, Tadinho Vou pegar um navio de três Eu vou criar, eu vou criar um Bora, bora, bora Deixa eu criar o barco com a VPN ligada Vou colocar na Polônia, velho Então, beleza Tem duas aqui Dá pra gente pegar Bom, vamos ver o vento Se o vento estiver pra norte A gente vai pra de cima Não, melhor acho que a gente ir pra look out Vamos pro sul, então Vamos pro sul Bora pro sul A gente vai pegar as duas ali Então a gente vai Fechou o caminho É, esse mesmo Pode ir, esse Ok Opa, aqui ó Na esquerda já Chegamos Essa na esquerda Essa na esquerda Quer que suba uma vela, Drizin? Sobe Achou, Tadinho, já? Toru, toru, toru Essa é ele que é um só? É, um só Esse barco aqui não é pra duas pessoas? Esse é pra três O de duas é o menorzinho lá Tem um canho de cada lado Não, aquele que aí Não é só pra um Não é só pra um É, um e dois Esse aqui Esse aqui é o de três Ó o barco médio Esse barco aqui é bom pro caralho, velho É por aqui, em algum lugar Bote, em frente eu tô Achei Boa, garoto A gente não acredita que é cavar mais rápido Fá o merda Dá uma luteada na ilha aí Vai que a gente acha uma garrafinha Ou alguma coisa Ô, Patop, você sabe que eu sou o rei dos bug, né? Por quê? Quer saber como é que tu cavar mais rápido? Coma, coma, coma Já manda aí Já, já Ó, tenta só Tenta cavar duas vezes pro chão rápido Aperta pra cavar Pra tu ver o delay dele Aham Tá Agora, quando você cavar Depois que ele fazer um Da areia Tu aperta aqui duas vezes E bota pra cavar de novo Eita Ah, moleque Maralho, isso é bom, demorou Bom saber, bom saber, velho Tudo pra ser os melhores piratas Da pirataria pirateira Tô indo embora aqui Ah, tem uns baús aqui na ilha Sério, mano? Ah, sério, mano? Ah, fuga na fuga Caralho deles Filho da puta, velho Caralho, mano Na moral Dá pra puxar a âncora agora Agora, puxa a âncora Beleza No meio da ilha Às vezes tem, né? Rodrigo É, parece... Depois da curva aí Depois da curva aí Ah, é aqui, ó É aí, ó Aí, boa E recebeu uma missão aí Ih, tô sendo atacados Que que? Vixe, filho Já tô mandando aqui só Clicando e dando o que, velho? Vou lá atrás do outro baú Beleza Eu vou lá no navio que eu preciso carregar a munição também, que eu tô só com arma Bom, eu achei aquele... Ih, falta o lado meio Essa ilha é full recurso Achei mais um aqui Deixa eu ver se eu acho o barquinho Boa, moleque Achar um barquinho era uma boa, viu? Podemos levantar âncora? Olha a estátua já ali no mar, tá vendo? Já vou puxar aqui a âncora Vamos lá, vamos lá Ah, é verde Essa é fácil de quebrar, eu acho Ih, tem um negócio brilhando na água ali Eu acho que tá vendo também Ela dá dano? É uma caveira dourada, velho Mano, essa estátua dá dano Você bate nela? Pega o barril explosivo aí e joga nela Deixa eu ver aqui a pista Último tripulante no acampamento sobreviventes ao leste possui um belo segredo As sete passos ao norte e nordeste deles Cabe sem medo Deixa eu ver aqui na bússola Engraçado que aqui oficialmente é o leste Esse pai é ali mesmo Errei Tem banana aí, tadinho? Eu tenho uma, você quer? Eu quero Ah, banana, beleza, banana Deixa eu ver o barco quebrado aqui, a ver se tem alguma coisa Então, o barco que... Ah tá, achei o barco quebrado Tem que continuar aqui pelas pedras Aqui... Acho que eu achei, todola Tem uma praiazinha? Tem uma praiazinha aqui, o acampamento, ele tá aqui Qual a direção que tinha aqui mesmo? Você tem que dar sete passos ao norte e nordeste Norte e nordeste É Cabe em primeiro Errou Errou também O louco, bicho Errou Será que aqui é o acampamento mesmo? Acho que não Não Ah, mas esse é o acampamento a leste Ali tem o último cara O mortinho Norte É entre N e NE, o Patice Não é no NE Entre o N e o NE Aquela cruzinha que tem Ah, garoto Muito bom É verdade, né? Porque não seria só nordeste Ou só norte Foi norte e nordeste É Pô, podia ter um botzinho, né, mano? Achei uma... Beleza, mas uno Duas horas depois Opa, tamo bem colado já É na ilha porque... É no meio das duas mesmo Se conseguir parar mais no meio aí, melhor Mano, só tem uma coisa que eu não gosto desse mapa Uma coisa que eu não gosto desse mapa é de noite, mano É muito ruim ver se fazer de noite Ah, é uma cobra Tem uma cobra na minha bota Opa Tem uma bota na minha bota Ah, garoto Coitado das cavernas Tem um navizinho circulando a gente aqui, viu? Dois navios, dois navios. Tem um navio grandão lá pro... O grandão parece ser fantasma. Agora o pequenininho aqui é de player. É de um player. Ah, mano. Tem que ir lá pegar o outro baú. Eu vou lá pegar o outro baú, então. O cara atirou da gente mesmo, é uma impressão minha? Já atirou. Tô atirando o barco daqui, senão a gente vai ficar sem saída. Boa. A gente tá atirando, mano. Deixa eu... Deixa eu tapar os buracos. Vai parar mesmo? Eita, vocês foram embora, mano. Não, eu tô... Tô mandando aí. Ah, é a ilha que tá atirando a gente. Tem que ter medo da ilha que tá atirando. Puta, eu vou acabar com esse... Ó, vou deixar um baú bem aqui onde eu tô, ó. Tem dois canhotes na universidade. Ih, acho que o meu jogo crachou. Nem brinca. Eu já crachou e já tá com metade do barco cheio de água. Todinho, vai pro barco. Eu tô pegando as caveiras. Eles pararam de atirar. Só precisa tancar lá. Peraí que tem um tubarão atrás de mim. Algum de vocês já deixou um baú embaixo da água? Não, né? Eu deixei, eu deixei na beirada da praia. Não embaixo da água, não. Na beirada da praia. Tava na água. Então, eu achei um embaixo da água também. Tem mais um tiro. Opa, achei o seu baú, Todinho. Você parou na metade, né? Desenterrar ele? É, 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 é. Achei. Achei, achei o navio, achei o navio. Boa. Ah, garoto. Very good. Tem um... Ó, o naviozinho tá vindo de novo, hein, mano. É, ele vai tentar vir aqui e fazer alguma coisa. Tá tirando a gente. Assim, então, ó. Toma. Ei, merda. Ele não errou, não. Ele vai tentar vir aqui e clara aqui. Tadinha, atrasa ele. Eu vou tankar aqui, porque ele já destruiu o nosso navio inteiro, já, esse maluco. Eu vou, eu vou. Eu tô tampando o buraco. Também tampando com você, Adrezinho. Pode ir, que eu vou soltar a âncora dele e ele vai ficar preso aqui. Não dá, não dá. O maluco sozinho, ele já arregaçou o nosso navio, velho. Não tô entendendo. Ele tem uma metralhadora ali. Fica matando ele, tá? Tô aqui, Edu. Eu deitei aqui igual o Thumbage fez. Tô esperando ele renascer. Ele tá atingindo ele de novo. Sou eu, sou eu. Sou eu que tô atingindo ele agora. Acho que ele spawnou, hein. Acertei ele, inclusive. É, eu não assustou ele de novo. Nossa, pior que spawn, matei ele num hit só. Tu matou ele num tiro só, velho. Caralho. O famoso Domi. O barco dele vai afundar. Pula aqui, Pati. Pega bala de canhão. Dez balas de canhão grátis. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vem, vem, Pati. É porque senão não dá pra tu pegar as balas. Vem, vem, vem. Pega aí, pega aí. Peguei as dez balas. Não chama nada? Não, pega aí. É, pega madeira. Tem negócio aí embaixo. Aí, nasceu, nasceu. Aqui. Morreu de novo, morreu de novo já. Boa. Pegaram tudo? Eu vou disparar o canhão dele no nosso, só que eu dentro. Vambora. Ó, tem dez bananas aqui embaixo. Dez bananas aqui embaixo. Consegui fugir. Levanta as velas. Aí, peraí, levanta as velas. É, primeiro levanta as velas. Antes de levantar a âncola, tem que levantar as velas. Levantar pra gente dar um 13,60. Que barulho foi esse? Mega Lodon. Ah, nem fudendo. Olha na água. Deixa eu ver como é que a gente faz pra ir pux-pux. Tá atrás, tá atrás. Tá atrás. Quer matar ele? Quer matar ele? Quer parar o barco? Para o barco e matar ele. Então para, então para, vai. Só levanta as velas, nem... Não era melhor só levantar as velas? É, levanta as velas. Não, âncora não, âncora não. Âncora não. Tá, tá de boa. Bota, bota de novo. É, foi embora. É, não pode parar não. Ele vai embora. Então, de hoje em. Então, baixa a vela. Ih, passou o ultpost, passou o ultpost, passou o ultpost. Tá na nossa direita. Puxa âncora. Puxei? De tudo pra direita. Aquela é ele ali, ó. Grandora ali, ó. Ih, porra! É ele? Não, não. Mas tava sem âncora. Não, tava sem âncora. Não, mas é verde. É verde esse. Uol, ele vai vindo a gente. Levanta a vela. Vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Cês querem acelerar ou cês querem fugir ou matar? Ele tá vindo, já vai repetir, já vai repetir. Ele vai bater, não vai? Levanta a vela. Caralho, o bicho deve ser gigantesco. O engraçado é que o barco tá girando na mesma direção que ele, tá só parado atirando. Não, foi uma boa, foi uma boa, deixar o barco ir rotacionando. Eu não sei nem como tá as nossas velas, mas ficou direitinho, velho. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Já tampa, 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 tampa. Vai todo mundo, todo mundo. Isso, boa. O tamanho desse bicho, mano. Caraca, moleque. Vai virar o barco. Morreu, morreu, morreu. Tem que ir lá lutear ele, tem que ir lá lutear ele. Vem, 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 vambora, vambora. Ele tá aqui se retorcendo ainda. Mano, o tamanho desse bicho, moleque. Ih, ele dropou, deixa eu ver, um, dois, tô vendo dois. Dois itens só. Vou pegar o que brilha mais. Ah não, três, tem três, tem três. Ainda bem que veio todo mundo. Tem uma caveira, um outro que eu não sei o que que é. E lá embaixo tem um vermelhinho também que eu não sei o que que é. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, foi. Vai, 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 vai. Vendo essa mambaia na tia ali, ela vai querer me dar um chapa. Quanto deu isso aí? Caralho. E deu 840 o da caveira da tia. O que a gente sofre, a gente sofre é mó caro né mano. Caveira de recompensa desgraçada. Quanto valeu ela? Vamos ver se a recompensa foi desgraçada não. A pedra 1500, caralho. Porra, tinha que pegar, onde que a gente pegou essa pedra aí? Sei lá mano, mas agora tu é uma vez. Mas naquela parada que tu se explodiu lá da sereia na estátua. Ah, aquela estátua ainda. Ah, é verdade. Caraca, então valeu a pena a porra. Olha o peneirinha, coitado. Todo rasgado, tem uma parede inteira no peneirinha. Judieira. Pera aí, pera aí. Antes do que tá, tá no navio aí ainda? Tô aqui no navio, tô no navio. Ah, garoto. Aí sim tadinho, que orgulho mano. Deixa eu ver como é que ficou. Olha velho, olha velho, olha o nosso navio mano. Você tá maluco. Agora vai ficar top pras próximas hein. Caraca, moleque. Precisa colocar só um negócio aí na frente. Quantas bolinhas daquela a gente tem? 45. Puta, já dá pra comprar no tiozinho do bar lá. Sabe aquele tiozinho que vende as... Ih, verdade. Ah, dá pra comprar a sereia da frente hein. Ou vamos dar um nome pra sereia? Vamos dar um nome pra sereia mano. Aí chat, dá a ideia de dar um nome pra sereia aí. Porque essa live aqui tem que ficar marcada pra história. Clotilde, gostei de Clotilde. Clotilde é um bom nome, tá ganhando Clotilde. Tu comprou já ou é o Batista? Comprei, comprei. Deixa eu ver como é que equipa aqui. É aqui que fica lá. Peraí que tá usando aí. Aí ó, coloquei a Clotilde lá. Castanhara! Castanhara! Gostei! Vê lá como ficou a Castanhara. Gostei porra. A Castanhara foi legal. A Castanhara aí ó. Ah, ficou bonito. Dá pra comprar o canhão. Se você tiver 40 que nem eu, que deve ser o que você tem. Eu comprei o canhão, comprei o canhão. Canhão? Então falta o leme, Driz. Você que pilota porra, compra lá o leme. É no bar, é no bar. O tiozinho do bar. O tiozinho do bar. Que a Castanhara ficou legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.